Alô a todos, perguntas e respostas número 39, vídeo 3282. Hoje nós vamos ver o seguinte, como fazer para não deixar fechar o pop-up sem que eu precise preencher. Isso nós vamos fazer no WebDev24. Bom pessoal, minha gravação demorou um pouco, ok? Porque quando eu estava praticamente terminando, eu conversei com o Ricardo e ainda não tinha solucionado. Então a gente, juntos, eu entrei lá no acesso, até agradeço a confiança aí, Ricardo, por ter deixado acessar o teu computador. E juntos descobrimos o motivo que estava acontecendo e isso vai estar explicado praticamente no final da aula. Então, claro, eu vou deixar isso para o final da aula para vocês assistirem toda a aula, ok? Não pulem, senão não vão conseguir descobrir. E aí ele deixou o seguinte recado. Bom dia, quero agradecer muito a Marilda. A acessoração do pop-up não requer muita técnica avançada. Clica no botão Ajax, isso eu vou explicar lá, do botão que chama o pop-up e dá tudo certo. Simples, fácil e prático. O cara detectou em 5 segundos. Uma lenda. Cara, muito obrigado a esse negócio de lenda aí, ficou legal, ficou até emocionado aí. Quem sabe aí, eu estou pensando no próximo personagem aí, depois do programador dos Pampas, aí quem sabe, alguma coisa referida à lenda, né? Estou pensando ainda, como fazer esse novo personagem aí que logo estará aí, tá? E aí vai ter a liga dos programadores do Pampas também. Então, vai ter todos os personagens juntos. Não sei ainda como é que eu vou fazer isso. Então, bora para a aula aí. Bom, o que eu pretendo fazer? Eu vou fazer uma página chamando pop-up. Uma com uma tabela e outra com digitações. A tabela vai ser, né, nesse pop-up vai ser uma tabela simples, só que a gente vai poder ir digitando e ir procurando o nome, ok? E ele só vai sair se eu clicar seleciono. Um outro pop-up que eu vou fazer é em que eu vou digitar informações e eu vou tornar obrigatório alguns campos. E ele só vai sair se realmente tiver preenchido. Para chamar o pop-up tabela, eu deixei o Ajax ativado, porque eu quero fazer o teste tanto no Ajax como sem Ajax. Nesse outro pop-up que eu estou chamando o exemplo, eu não acionei o Ajax, ok? A parte onde eu digo que eu não quero sair do pop-up, com algumas condições. Então, se o EDT é igual ao branco, ele retorna e não vai sair do pop-up, senão o close. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Aqui é um filtro que a gente vai fazer, em que a gente vai fazer a pesquisa na tabela. Na nossa procura, a gente vai fazer um Ajax Execute. Esse exemplo vai estar no repositório 1 em Dev, na realidade já está lá no repositório. Enquanto eu estou fazendo, já coloquei lá. Estamos aqui no WebDev 24, vamos fazer nele. Não vou fazer na versão 26. Vamos então criar uma nova página. Page. Vai ser uma página em branco. Mandar um OK. Então, aqui um novo vai ser exemplo pop-up. Vamos dar um OK. Vamos primeiro criar as nossas duas pop-up. Então, vou clicar aqui no page. Vamos clicar aqui pop-up. Novo. Vamos chamar aqui tabela. E vamos criar uma outra nova, que vai ser campus. Já estão aqui. Vamos voltar para a nossa página principal. Vou dar uma diminuída aqui. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um botão. Aqui, chamar pop-up tabela. E aqui, vamos chamar pop-up campus. Vamos aumentar aqui. E vamos alinhar. Vamos entrar agora no código chamar pop-up tabela. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar em AJAX e vou deixar AJAX ativada. Então, vamos chamar aqui pop-up display pop-up tabela. OK. Vou dar um Enter. Agora, vamos voltar aqui. E vamos chamar agora o pop-up campus aqui. Vamos entrar no código. Aqui, eu vou deixar desativado AJAX. Não, vou ativar. Pop-up display campus. Bom, eu deixei um ativado ou não ativado até para a gente fazer os testes, para ver se vai dar certo. Vamos dar um OK aqui. E vamos agora no nosso primeiro pop-up aqui campus. Vamos clicar aqui, creation. Vamos clicar aqui no IDT. Vai ser chamado nome. Aqui, vamos chamar aqui e-mail. E vamos clicar um outro aqui, telefone. Vamos agora clicar no botão. Vamos alinhar todos esses botões aqui. Vamos clicar em alinhamento. Clicar aqui. E aqui no botão, vamos botar aqui. Fechar pop-up. Vamos entrar agora no código pop-up. Fechar. Vamos entrar aqui no código. Então, é o seguinte. Aqui, a gente vai fechar o pop-up. Mas antes, vamos fazer algumas perguntas. If edt nome igual a branco. Então, aqui eu vou botar uma informação. Info tem de preencher o nome. E aqui vamos dar um enter e vamos botar aqui return. To capture. Edt nome. Então, agora vamos botar aqui um else if edt e-mail igual a branco. Ok? Então, vamos copiar esses dois aqui embaixo. E vamos só trocar aqui. Preencher o e-mail. E aqui, edt e-mail. E agora, vamos dar um else. Agora sim. Estando pronto, podemos fechar o pop-up. Pop-up. Close. Pop-up exemplo. Que seria os nossos campos. Vamos dar um ok. Vamos agora, vindo em outro pop-up. E vamos escolher agora a tabela. Por enquanto, não temos nada. Vamos abrir aqui um pouco. Vamos primeiro criar aqui um edt. E aqui vamos chamar de procura nome. Vamos aumentar aqui. E já vamos clicar e botar um botão aqui. Que seria seleciona e fecha. Ok? E agora, vamos fazer uma tabela. Clicando aqui, table. Ele vai ser para programação. Nós vamos simular uma tabela. Aqui vai ser duas colunas. Na primeira coluna, vamos botar código. E na segunda coluna, vamos botar nome. Vamos para o próximo. O nome da tabela vai ser tabela dados. Vou botar aqui dados. Vou dar ok. Vamos agora, o botão direito entrar no código nessa tabela. E vamos vir na inicialização da tabela. E vamos preencher essa tabela manualmente. Vígula DDLine. Parêntesis. Vígula dados. Vígula 1. Vígula entre A. Vamos botar Ricardo. Agora, como eu já tinha feito um teste, vamos copiar e colar. Só vamos trocar aqui o nome da tabela. E aqui no final, eu quero botar isso em ordem alfabética. Então, vou botar table sort. Table dados. Table dados. Vígula. Botar coluna nome. Só que vamos botar entre aspas isso aí. Agora, vamos dar um ok. Vamos agora fazer o seguinte. Para nós fazer a procura, nós vamos vir aqui no page exemplos, no local procido. E vamos criar um novo local procido server aqui. E aqui vamos botar busca filtro da tabela. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui no nosso busca filtro é receber um parâmetro. Vamos botar aqui recebe campo para procurar. Certo? E vamos fazer o seguinte. If no space, entre parênteses, vamos botar recebe campo procura. Vamos botar aqui maior que espaço. Então, se realmente tem alguma coisa, vamos dar table enable filter. O nome da tabela. Seria tabela table dados. Ponto. Qual nome? Vírgula. Vamos escolher o container. Vírgula. Agora, aqui a gente vai botar recebe campo procura. Não entra. Um detalhe importante, quando a gente fez aqui table enable filter, é o seguinte. Aqui onde tem a JAX, está em vermelho. Nós vamos clicar nele. E agora, o JAX ficou verde, ok? Vamos voltar aqui. E vamos entrar aqui no botão direito no nosso procura novo. Agora é o seguinte. Nós vamos clicar aqui. ADD outros eventos. Vamos clicar aqui. E a gente vai ter que marcar esse QUP aqui. Certo? Vamos marcar aqui. E esse aqui vai fazer o esquema para nós fazer o filtro letra por letra, ok? Então, aqui nós vamos escrever AJAX Execute. Aqui vamos escolher AJAX Execute, Contro, Vírgula. Qual que é possível? Busca, filtro, tabela, vírgula, qual parâmetro? EDT, procura não. Ok? Isso no lado bronze. Vamos dar um ok. Agora, vamos selecionar e fecha o botão direito, código. Então, aqui onde nós temos a parte do bronze. Vamos vir nessa parte aqui. E aqui vamos dar pop-up, close e pop-up tabela. Vamos entrar. Vamos voltar aqui. Bom, pessoal. Vamos testar agora. Vamos ver como é que ficou. Vamos clicar aqui. Chamar pop-up tabela. Aqui vamos escrever Amarildo. E só apareceu Amarildo. Seleciona aqui para fechar. Pop-up campus. Deixa eu deixar o nome em branco. Ele já viu que tem que preencher o nome. Está aqui. E-mail vamos deixar em branco. Preencher o e-mail. Vamos botar o e-mail. Ok. Deu certo, pessoal. Bom, pessoal. Até aqui, deu tudo ok. E aí, eu conversei com o Ricardo para ver se tinha resolvido a situação e não tinha resolvido ainda. Então, eu pedi para ele no acesso ao computador. Então, a gente junto começou a procurar o que poderia ter acontecido. E consegui descobrir. Apenas uma coisa... Apenas marcando. Então, eu vou simular aqui o que estava acontecendo lá. Ok. Então, vamos embora fazer acontecer. Então, é esse chamar pop-up. Pode ser o campo também. Vamos pegar esse pop-up tabela. E vamos colar aqui. Certo? Eu vou alterar o que ele tinha feito. Certo? Então, eu vou clicar aqui na tabela. Botão direito. Bom, primeira coisa. O Ajax estava desmarcado. Ok. E outra coisa. Esse pop-up estava aqui no nosso browser. Ok. Bom, eu vou agora executar e vai acontecer. Então, é o seguinte. Então, vamos reparar o seguinte. Se eu clicar aqui no pop-up tabela, ele parou. Beleza? Aqui está certo. Mas, se eu clicar aqui, ó. Era isso que estava acontecendo com o Ricardo. Ok. Então, o que a gente vai fazer para solucionar isso aí? Para não acontecer mais isso aí. Vocês se lembram aqui do nosso Ajax aqui, ó. Nós vamos ativar o Ajax. Ok. E vamos testar de novo. Vamos clicar aqui. Agora ficou. Beleza, pessoal? Então, eu vou botar aqui a Marilda. Então, eu consegui simular o que estava acontecendo lá. Ok, pessoal? Muito legal. Se você tiver alguma dúvida e não conseguir, entre em contato aí. Pode ser que eu não resolva. Mas, pode ser que daqui a pouco a gente, junto, descubra uma solução. E valeu, Ricardo, aí a confiança aí. Um último detalhezinho aí. Que é o seguinte, ó. Para você que não sabe o que é o Ajax, tá? Se tu deixar a... Tu clicar ali para não ter Ajax, tu vai ver que a tua página, qualquer coisa que tu fizer, ele vai dar um reflexo na página. E se tu deixar o Ajax como eu liberei agora, ele não vai dar esse reflexo. Ok? Então, tu clicou em alguma coisa e ficou lá. Então, por isso que o pop-up ficou parado. Entendeu? Agora, é o seguinte, ó. Peço para vocês assistirem agora as propagandas, ok? Os nossos patrocinadores, tá? E não se esqueça lá no final, dê aquele like, aquele joinha. E também, se você quiser que eu faça algum vídeo, alguma aula sobre determinado assunto, só deixar nos comentários do YouTube que a gente agradece. Se, valeu. Se, valeu. Assista aí agora. Não vai embora. E agora, com quem eu adquiro produtos da PCsoft, o Endeavor, o Endeavor, o Endeavor Mobile, entre em contato com o Adriano Bolha, da WX Soluções, revendedor no Brasil. Se inscreva-se no canal Amarildo Matos, acione o sininho para receber as notificações e seja um colaborador ou membro ou patrocinador do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Valeu, tchau!